Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais do 11º Batalhão apreenderam uma pistola calibre 380 na tarde do último sábado no Santa Bernadette, em São Geraldo. A ocorrência foi publicada nas redes sociais pela Polícia Militar, acrescentando que um homem, conhecido pelo apelido de Traquinas, foi preso em flagrante pelos agentes da Patamo. A ocorrência foi registrada na 151ª DP, onde o acusado foi autuado e permaneceu preso à disposição da Justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Legenda Adriana Zanotto